Meu nome é Gabriel Lacerda, eu sou professor aqui da Direito Rio. Eu faço várias acunidades complementares e me pediram falar um pouco sobre uma delas, que é Direito, Nazismo e Cinema. Em resumo, a matéria é muito simples. Eu passo filmes sobre as diversas etapas da era nazista e converso com os alunos sobre esses filmes. A partir desse debate, eu vou não só historiando o nazismo, como perguntando sempre por que foi possível. O nazismo foi um dos movimentos mais tenebrosos da história toda da humanidade. O holocausto da população judaica foi a ver uma coisa... Realmente nunca o ser humano foi tão mal, tão perverso, quanto os nazistas com os judeus no holocausto. E uma coisa que eu vejo também é que tudo isso parece, muita gente que ocorreu há milhões de anos, ocorreu anteontem, e hoje tem vários movimentos de simpatia e focos de ressurgimento do nazismo. Então, repetindo, eu passo o filme, o filme sobre a era, são diversos filmes, o primeiro deles é simplesmente uma história de como Hitler tomou o poder. O último filme são as consequências da guerra. O penúltimo é o julgamento do tribunal de Nuremberg, quando os principais colaboradores de Hitler foram julgados por um tribunal internacional. Passando esses filmes eu tenho dois focos. O foco, como o direito se apresentou naquele país, como eram as leis daquele país, como foram feitas as leis, o que elas diziam e como é que elas implementavam o motivo maior daquela ditadura. E outro aspecto é, como foi isto possível, por que isso conseguiu acontecer, e a pergunta que fica no curso, para o aluno, para o professor e para todo mundo que vê, existe risco de que alguma coisa parecida com isso volte a ocorrer no mundo, o que que eu, qualquer pessoa, pode ou deve fazer para evitar que uma experiência tão hedionda quanto for o nazismo possa se repetir na Alemanha ou em qualquer outro país do mundo. Obrigado.